Boa, boa, tropinha! Aqui quem tá falando é o Trajadão e eu tô aqui pra iniciar mais um vídeo pra vocês, beleza? Rapaziada, mano, cês tá ligado aí que o Free Fire atualizou na semana passada, né, tropinha? E, cara, sempre quando o Free Fire atualiza, mano, sempre muda alguma coisa, tipo, ou é uma coisa que... Como é que eu posso dizer, mano? Que vai melhorar a jogabilidade ou então uma coisa que vai piorar a jogabilidade, tá ligado? Sim, mano, eu tô falando da sensibilidade, cara, que, mano, eu não... Velho, eu não sei o que os caras, mano, os programadores da Garena, mano, eles têm na cabeça... Ah, não, velho, eu tava caindo ali em cima, eu caí embaixo, velho! Mas voltando aqui ao assunto, eu não sei o que esses caras têm na cabeça, mano, que toda vez que atualiza o jogo, mano, ele sempre, tipo, muda a sensibilidade, tá ligado? E como eu tô com um celular novo, rapaziada, eu meio que tava acostumando, mano, com a sensibilidade das armas, tá ligado? E meio que, mano, os caras já mudou a sensibilidade, tropinha, tá ligado? Então, cara, eu fiquei, mano, acho que uns 2, 3 dias, mano, pra pegar a manha dessa nova sense, tá ligado? Muitos vão falar, ah, mano, mas que tu é boot, mas, pô, é isso mesmo... Não, tô zoando. Eita, o cara aqui, tropinha, eu acho que ele tá sem arma, hein, mano? Vou meter a movimentação nele? Caraca, eu não encaixo a capa nunca? Meu Deus do céu, velho! Ele tá de SKS, mano. Ai, pra lá, rapaz... Mas, mano, o que eu tava falando aqui, tropa? Eles mexem muito, velho, tá ligado? Nessa parada de sensibilidade. E eu acho até desnecessário, mano, porque, velho, pra que tu vai mexer na sensibilidade ali do jogo, entendeu? Se bem que, né, mano, eu não sou nenhum programador, não entendo nada disso. Talvez, mano, eles têm lá os... como é que eu posso dizer, mano? Eles têm os motivos dele, né, tropinha? E, cara, além de ter tirado o bugadão, mano, porque se tu não sabe, sim, mano, a Garena, parça, tirou o bugadão também. E agora tá dando aquele... tá dando aquele... acho que não é bug, mano, o nome certo, mas, por exemplo, sempre quando eu ia atirar, tá ligado? Puxar o capa de SCAR, qualquer arma R, mano, e quando eu via que a mira passava da cabeça, ou então a mira não subia... Eita, o cara já tomou um capão ali. Mano, eu sempre agachava, levantava de novo. E agora, se tu fazer isso, o capa não conta, tá ligado? Conta como se fosse peitão. Mano, deixa eu só matar esse cara aqui, velho, que eu continuo a conversar com vocês, mano, deixa eu olhar o kit. Mano, o cara, pô, só tá dando peitão, mano. Meu parceiro do céu, cara, você, mano... Tá pior que eu, velho, pô, eu tô começando a achar a Sense. Na verdade, achei, né, mano, uma Sense boa, mas, mano, então vai, vem pra cima de mim, seu vagabundo. Ah, não, velho. Ah, não, mano, o cara segurando o dedo em mim de espada, mano, pelo amor, velho. Pô, tropinha, essas horas, mano, dá bem que esse cara eu acho que nem está preio, mano. Não se é, né, vai saber, o cara tá de espasso. Mas, tipo, nessas horas, mano, o cara que dá um desespero porque... Toma. Porque, tipo assim, mano, o cara dá um capa de espasso, mano, é só um, tá ligado? É só um tiro, mano, e já era, parça. Você mata o cara ali, mano, numa bala só, né, velho? Peraí. Ah, toma peitão, mesmo. Ah, danada, mano. Pô, já tinha dado capa mesmo. O vídeo só não pode ter peitão, porque aí também, né, velho, vocês vão sair na hora do vídeo, né, parça? Então, tá ligado? Tropa, eu tô em fase de mudança aí, mano, de umas paradas. Minha, tá ligado? De jogabilidade. Eu tava muito focado, mano, em evoluir aí, tipo, deixar meu gelo rápido, entendeu? E dar umas evoluídas, tipo, em dar muito, começar a dar mais capa e tudo mais. E eu tô conseguindo evoluir isso, mano, entendeu? Então, agora, meu próximo objetivo, mano, é focar no competitivo, tá ligado? E vocês apoiam, cara? Tipo, comentei, mano. Se vocês apoiam aí eu trazer vídeo de X-treino, vídeo de campi diário, campeonato grande, tá ligado? Tipo, campi com premiação grande e tal. Mano, o que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia eu trazer uns vídeos assim, mano? E voltando lá ao assunto, Tropa, daquele bugadão, né, mano? Que, tipo, era meio que um bugadão. É, velho, acho todo pro-player, mano. Não pro-player, todo jogador que entende um pouco de free fire. O cara usava aquele método de, tipo, se a mira puxar da cabeça, então grudar no peito, agachava, levantava e voltava a atirar, né, mano? Pra subir o capa, parça. E tiraram isso, mano, eu achei desnecessário. Porque, assim, cara, ali não era um bug, mano, tá ligado? Ali não era um bug, ali era um método de você ter uma precisão, entendeu? É tipo você... Como é que eu posso dizer, mano? É tipo como você atirar e já se movimentar. Por exemplo, de MP40, tem um cara que na minha frente eu atiro e já me movimenta, entendeu? Por exemplo, mano, é a mesma coisa. É tipo um recurso do próprio jogo, tá ligado? Você vai agachar, a mira vai ter mais precisão, mano. E aí, conforme tu levanta, vai ser mais fácil pra tu puxar o capa, né, cara? Então, eu acho que, mano, foi desnecessário a galera não ter tirado isso, mas, né, eu não sou nenhum GB da vida, né, mano? Eu sou um trajadão em busca do reconhecimento aí que, mano, um dia eu vou conseguir, se Deus quiser, né? Eu calo a boca de vários, já falei, é isso. E, rapaziada, essa semana, mano, tá ligado? A partir de segunda, velho, eu programei vários vídeos tops pra vocês. Então, mano, aguardo, papai, aguardo que vai ser louco, mano. Não sai do vídeo não, tá ligado? Que eu vou falar assim isso que eu tô usando agora, entendeu? É, tipo assim, não tem nada a ver com DPI, tá ligado, mano? O que eu mudei, a minha DPI continua sendo a mesma, meu HUD. É um HUD que eu tô aí, eu acho que há quatro dias, se eu não me engano, há cinco dias, não sei. Mas a DPI eu não mudei, HUD, essas paradas nada eu mudei, tá ligado? É, a única coisa que eu mudei mesmo foi a Sense, mano. Então, eu vou falar pra vocês, né, não sai do vídeo não, demorou. Vou ver se eu acho mais alguns caras aqui pra mim estar mostrando pra vocês que, tipo, o capa, mano, com essa sensibilidade, o capa não passa da cabeça, entendeu? É claro, mano, que você, tipo, dependendo do celular que você tem, mano, você vai dar um toque em só, a mira já vai tá dando, tipo, sei lá, se tu tem aí um celular com uma Sense muito boa, mano, então você só vai subir um pouco a mira, o capa já vai grudar, entendeu? Mas como minha DPI não é tão alta assim, minha tela não é tão deslizante por conta da DPI, que tá baixa, tá ligado? Eu deixei a DPI um pouco baixa pra me acostumar primeiro. É, meio que, mano, eu tenho que dar uma puxadinha dependendo da arma até que ir forte, tá ligado? Aquele porradão, cês tá ligado, né, tropa? E, mano, serve com todas as armas, tá ligado? Essa sensibilidade que eu achei aqui. Eu tava jogando o X1 dos Cria, mano, nossa, de Desert, 12, SKS. Tanto que, mano, de SKS tá até passando da cabeça, então eu vou ver se até eu mudo essa Sense, tá ligado? Principalmente eu vou abaixar um pouco, mas... Eu acho que, mano, eu vou deixar do jeito que tá mesmo, entendeu? E, mano, já pra matar a curiosidade aí dos curiosos, mano, A Sense, parça, eu tô usando ela 98, tá ligado? 98, e quando eu vejo que passa muito da cabeça, eu diminuo pra 95, 97, tá ligado? E, assim, mano, eu tô achando essa Sense muito boa, porque, antigamente, mano, dava aquele puxadão de capa, e a mira passava tudo, mano, ainda mais de MP40, de Thompson, ou até mesmo de MP5, de AR, tá ligado? Menos de SVD e SKS, mano. Mas, tipo, dava, mano, aquele puxadão do caramba, a mira passava muito, entendeu? Agora eu tô dando aquele puxadão. Eita, o cara ali. Oxe, o cara tá 999, mano. Pelo amor. Dropa do carro, pai, pra me dar um capa, não sei, pra me mostrar pra rapaziada que é assim, se funciona. Ah, não. Aí, aí, você jogou fino, velho, na moral. Meu parceiro do céu, velho. O dó, troca, o cara tava mal lagado, mano. Acho que ele devia estar 9 em 9, tá ligado? Tipo, com o ping, a internet, no caso, caiu, mano. Nossa, o cara vai voltar no ódio, falar, caraca, mano, o moleque me matou, tava no caro. Mas é isso, né? Cara, eu tô começando a treinar muito aí, tropinha, solo, porque eu não gosto de jogar muito solo, não, tá ligado? Juro pra vocês que, mano, sei lá, eu não curto jogar solo. Prefiro jogar duo, squad, entendeu? Eu gosto de jogar solo assim quando é pra clipar, mano. Tipo, fazer um highlight. Mas como eu não tô tão focado agora em fazer highlight, né, mano? Essas paradas. Então, meio que, cara, eu não tô nem focando, tipo, em... Em jogar muita solo, mano. Mas como eu quero... Eu quero ter meio que... Como é que eu posso dizer, mano? Eu quero ter uma cal melhor pra estar jogando x-treino. Eu quero estar jogando... Sendo mais calmo, tá ligado? E solo, mano, como você fica sozinho. Sem falar com ninguém, né, mano? Não é duo nem squad que você tem seus parceiros ali. Meio que, mano, às vezes... Tipo, eu levo cada sustão, tá ligado? Do nada eu escuto o passo, então do nada eu vejo o cara de baobal. Só dá dois tiros, já recarrega em menos de um segundo e já dá mais dois tiros. E, mano, então, tipo... Isso treina muito, tá ligado? Solo. Solo versus tudo também tô jogando. Solo versus squad eu vou começar a jogar também, né, troca? Mas, tipo assim, parça, na moral mesmo. Eu fui jogar um solo versus squad, mano. Cara, eu acho que eu matei dois caras de início assim, mano. E os caras estavam solo também, mano. Então, cara, parece que todo mundo agora tá jogando solo versus squad, mano. Tá ligado? Então, eu acho que, mano... Sei lá, se é tão vantajoso treinar no solo versus squad, mas não, hein, mano. Eu só achei que era solo, mano. Meu parceiro, mano, tô em apuros, fi. Nu. Não. Fui ali em cima, né? Dá uma olhadinha na plataforma, pá. Não achei uma alma penada, parça. Aí eu desci aqui. De boa montanha do Everest, do Himalaya, dos Mortão, não sei o que lá. Aí os caras começam a me rajar, mano. Poxa, velho, não dá, né, mano? E, mano, a solo até que tá boa, mano. A luta mais ainda safe. Tipo, tem bastante cara ainda, tá ligado? Acho que vai dar pra me fazer mais kill, mano. E, Fih, como eu não sou besta, eu sou nada. Tô aqui no meio de safe, praticamente. Vou ficar marcando os caras que não tá na safe, né, tropinha? Eu não tô gravando highlight, mano. Pô, tá ligado, mano. Quando eu quero, pô, gravar highlight, eu ativo o modo instaprem, mano. Pega logo 12 e véi, espaço 12, 12 e nova. Muitos de me pegou aí também, mano. E, tipo, vai só o ruxadão. Mas, pô, eu quero dar um buiazinho aqui, mano. Ó, eu dei capo ali. Ah, tava só o suco do acerola esse cara, mano. Ah, não, véi. Eu não sei vocês, mano. Mas eu, velho, eu odeio, mano, pegar a cara assim. Tipo, não, pera aí. Não, só pega mulher. Calma aí, pô. Eu pego não, né. Eu fico com as mulheres. Porque mulher não é objeto, né, tá ligado? Opa. Mas, mas aí, mano. Tipo assim, eu não gosto de ver esses caras miados assim, mano. Tá ligado? Tipo, tu dá só um tiro, parça. E tu pega, mano. E vai peitão. E, pô, eu quero aumentar minha taxa de HS, mano. O cara passando ali. Vai com a X, não foi? Então, toma, mano. É isso aí, ó. Cara, outra tática, mano. Depois eu vou trazer até um vídeo sobre isso, tá ligado? Se vocês quiserem. Não sei. Comenta aí, mano. Tipo, como? Pra você não dar muito peitão, mano. Eu recomendo vocês fazerem isso aqui que eu fiz. O que eu fiz? Eu foquei com a X no cara, tá ligado? Eu tentei subir capa. Eu não consegui meia ele bastante. Mano, o cara ficou só um tiro. Eu peguei e dei capa. Ah, não. Filho da mãe, tá de lança, véi. Meu Deus, Tropinha. Meu Deus do céu. Ai, tacar esse lança na cara de sua avó, rapaz. Tá maluco, meu irmão. Pô, nós não é... Oi, Tropinha. Não dá, Tropinha. Esses caras tudo é droguinho, Tropinha. Os caras ficam usando uns lança aí, tá ligado? Mano, o cara usou três gelos. Mas pelo menos ele usou a cabeça, né, mano? Se fosse um desesperado igual eu e o Davi. Não, eu não. Porque eu sou um ótimo jogador de lança, tá ligado? Não, tô zoando. Mas tipo, como? Se fosse desesperado, mano. O cara ia se matar no lança. Ainda bem que não se matou e deu a kill pra mim. Só tem eu, Gade... Ah, o cara tá ali na frente. Só tem aí mais uma. Parça. Eu só tenho dois gelos e, mano... Eita, eu tenho que gastar um. Não tem jeito. Vou rirar um kitzinho pra suave agora que eu já sei onde ele tá. O que acontece? A safe fecha pra mim. Então, toma esse capa aí, vagabundo. Ele vai ter que vir pra mim, mano, tá ligado? Então eu vou só adiantar mais um gelo pra já ficar no mate safe. Tentar aquela granadinha lá. Acho que não vai não, hein, Tropa. Será que vai? Vai nada. Sorte que ela não desceu. Que economia, né, mano? Que cacimia, nossa. Eu tô zoando. Qual foi? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui suave, pampa. Vou administrar. Eita, prelo. X1 dos cria, parça. Não tem gelo não, mano. O cara já gastou... Ó, 5 gelos. Já gastou. Vou contar quanto dinheiro você vai gastar mesmo, bonito. 6. Tá bom, vai. Eu tô sem gelo. Vamos ver quem ganha, vai. Eita, eu já dei um capinha de 12 nova. Ai, Maria. Toma, segura o dedo mesmo. O importante é matar, velho. É isso aí, Tropa. O buiazão é nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.